Comemora o seu fim de ano com praticidade e muito sabor. E sabe quem pode te ajudar? O The Amigos, que oferece uma super experiência de sabores com os assados de alta qualidade. Pra você ter ideia, o próprio presidente da empresa participa de vários campeonatos de barbecue ao redor do mundo e traz toda essa experiência pra equipe. Ou seja, a qualidade aqui é garantida. E você pode desfrutar de tudo isso sem sair de casa. Basta fazer a sua reserva através do site que tá aqui na tela e escolher o dia e horário que você quer retirar em uma das unidades The Amigos. E pra você que mora longe das nossas lojas, pode fazer a sua compra online e receber na porta da sua casa. E mais, nas compras acima de 3 mil ienes em assados, você participa do show de prêmios The Amigos. E pra você que fizer a reserva ou compra online, além do show de prêmios, você concorre a um prêmio exclusivo, um ano de compras. É tudo de bom, né gente? E atenção, pra você não correr o risco de ficar sem o seu assado, As reservas pro Natal devem ser feitas até o dia 20 e pro Ano Novo até o dia 25. Faça a sua reserva hoje mesmo de Amigos, onde você sempre ganha.